Quem tá feliz faz o que eu faço Para tudo, para tudo Joga o laço, joga o laço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te puxo pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te puxo pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço No rodeio também tem o tal do Rally Rock Mulher da popozuta e do corpão de mó Tô chegando aqui de novo, vamo lá mais uma vez Tô aqui no Barretão, Avenida 43 Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Para tudo, para tudo, conquistou a multidão Joga o laço, jogo o laço, tá chegando na pressão O clima pode tá úmido, o clima pode tá seco Nosso clima, nós inventa balanço, esqueleto É isso aí galera, o negócio aqui tá bom demais Então, vamo lá todo mundo comigo assim ó Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Alô galera do chapéu Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Alô galera do chapéu Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Eu jogo o laço, jogo o laço Eu jogo o laço, te pus pra perto, te dou um abraço Quem gostou, bate palma e dá um grito aí!